Beleza galera, bom dia, tudo bom com vocês, bom dia, boa noite, o senhor é o que você está assistindo, bom, eu vou passar as dicas aqui para fazer as manobrinhas para desbloquear esse mapa aqui, show, é um superman, é um backflip superman, um 180 cancam e um 540 no range, beleza, parece muito difícil, tem gente que faz ela lá fora e tudo mais, mas eu preferi fazer ela aqui dentro do pai, do Ralph, então vamos ver o que a gente faz aqui, vamos começar com o backflip superman, e aí 60, 80 galera isso é tempo não vai Isso não deu certo, mano. Vamos lá no meu meio, que não está doido. Isso é um pouco mais difícil. Será que não tem mais nada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí e aí beleza galera então o lugarzinho mais fácil para poder tá fazendo é aí a gente vai querer fazer em outros lugares mas não vai funcionar muito bem se a gente tiver um embalo muito bom e outra coisa as habilidades que tem que ter disponível para isso é aquelas 3 ali em cima é o bunny hook, velocidade do giro e intensidade de impulso com elas na mão fica fácil fazer eller or or ou ou valeu galera tamo junto é nóis aquele abraço com Deus se inscreva no canal dá aquele like comenta se tiver alguma sugestão é sempre bem vindo tamo junto fica um Deus a todo mundo